Marcelinho finalmente atende ao pedido do João. Com a ajuda da barreira, faz seu primeiro gol pelo Vasco. O especial exclusivo de faltas faz o que mais sabe. Marcelinho coloca o Vasco de volta na frente com um estilo novo de bater falta. Primeiro a gente bate ela no segundo tempo, porque o primeiro a barreira sobe, eu dou uma parada, espero ela descer e faço gol. O jogo vai para os acréscimos. Marcelinho inferniza na entrada da área até cair. Falta dali, lá vai Marcelinho de novo com paradinha. Repare que dessa vez um jogador do Goiás recua para ajudar, o que não tinha sido feito na primeira cobrança. Foi rápido, uma coisa que nós decidimos de momento. É melhor juntar mais gente. Veja por todos os ângulos que Marcelinho faz o que quer com a bola. O gol do Vasco foi de falta. Marcelinho bateu. A bola passou pelo meio da barreira e o goleiro aceitou. 1 a 0 Vasco. Adriano tem razão. A falta de Ricadinho em Henrique não chega a ser um vacilo. Mas com Marcelinho não se brinca. A puta que eu cresço por um ini. A bola está com o ponto deIES. A bola está com o ponto deIES. A bola agora está com o passión. A bola está com o erg deshalb do consumo de misconception moça. A bola está com o número de vens interc reefs. Obrigado.